Fala, meus queridos. Sejam todos bem-vindos a o nosso segundo vídeo do dia. Se você não assistiu o vídeo 1, depois assista. E esse é o vídeo 2. Vamos falar de coisas importantíssimas, fazer um desdobramento aqui do que está acontecendo. Vamos falar da derrota do Lula. Ele está cada vez mais caminhando para um abismo. Vá no comentário. Você acha que o Lula cai antes de quatro anos? Coloca no comentário. Vamos falar também do desmatamento recorde, o que a mídia está falando sobre isso. A mídia já começa a falar. Enfermeiros começam a fazer manifestação. O Lula começa a caminhar para o abismo cada vez mais como um cego. A união do Brasil e dos Estados Unidos, conservadores brasileiros e americanos se unindo. Isso é muito bom. Vamos falar sobre isso também. E sobre o Bolsonaro ser preso. Vai começar a espalhar essas notícias pelo Brasil. A gente vai falar um pouco sobre isso também. E o Alexandre de Moraes, o Xandão, se lascou. Vamos falar sobre essas coisas aqui agora no nosso canal. Dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Joga no grupo do WhatsApp, no Telegram. O nosso grupo de WhatsApp já está chegando a 700 inscritos. Precisamos de 300 mais para fechar o grupo de mil pessoas. É bem simples. Você entra no nosso grupo. Ali a gente não vai encher o seu telefone. Só colocamos os vídeos que eu coloco, obviamente, importantes para você. E colocamos estudos, matérias que vão te edificar, que vão melhorar. Que vai fazer você entender o que acontece. Só coisas boas. Mas são poucas coisas. Só eu e os administradores podem colocar coisas. Sendo assim, o seu telefone não vai encher. Eu vou colocar o link aqui no nosso comentário. Primeiro comentário vai ser o link do nosso grupo de WhatsApp. Porque chegando a mil, ninguém entra mais. Tá bom? Então, olha só. Vamos começar aqui. Governo Lula pode sofrer quatro derrotas na Câmara. Governo Lula está sofrendo várias derrotas. Eu tenho falado para você que a oposição é muito forte. Diferente de muitos youtubers, eu digo para você que essa Câmara, esse Congresso, é o melhor que nós já tivemos. Não é o perfeito. Não é aquilo que deveríamos ter. Poderíamos melhorar. Mas é o melhor que já tivemos em todas as histórias. Muitas pessoas dizem que não. Cara, o Lula fez o mensalão. Pelo amor de Deus. E não foi empetimado. Hoje, o Lula, ele não consegue mais comprar os deputados. Isso já é uma prova para você que temos uma oposição forte. E aqui nós temos, por exemplo, isso aqui. Deixa eu mostrar isso para você. A galera do Faz o L. Lembra, pessoal, mandem esse vídeo para o pessoal petista. O pessoal que você conhece, e ele votou no PT porque o Bolsonaro falava muito, que eles achavam que o Bolsonaro era muito nervoso. Envie esse vídeo para eles, para ajudá-los. Olha o que está acontecendo com a enfermagem. E não esquece de pedir para fazer o L. Auxiliares de enfermagem fazem um protesto nesse momento para cobrar o pagamento do piso salarial da categoria. Milhares de pessoas participam da manifestação no centro da cidade. Milhares de profissionais da área de enfermagem, como técnicos de enfermagem, enfermeiros, auxiliares de enfermagem. Eles decidiram entrar em greve hoje por tempo indeterminado, reivindicando o pagamento imediato do piso nacional salarial da categoria. A gente vai conversar ao vivo aqui com a Lívia, que é diretora do sindicato dos enfermeiros. Lívia, qual é a principal reivindicação de vocês? Hoje a gente está na rua pedindo o piso salarial digno. Nós estamos dependendo do ministro Rui Costa liberar a medida provisória do presidente Lula poder editar. Enquanto a enfermagem não tiver piso salarial digno, os sindicatos e enfermeiros, sindicatos auxiliares e técnicos, e a enfermagem do Rio de Janeiro não voltam a trabalhar. O que nós estamos vendo é o governo Lula indo em direção a um abismo e afundando. São dois meses e pouco de governo, já estamos no mês três, e está destruindo o Brasil. E é isso que nós conservadores precisamos fazer. Deixa os cegos verem. Quando os cegos começarem a enxergar e ver aquilo que nós falávamos, porque nós falávamos com eles que o Lula iria destruir o Brasil, que o Lula seria um retrocesso, que Lula seria um governo caranguejo, que Lula não seria o primeiro governo Lula, que pegou um país bombando, crescendo, e ele simplesmente não fez nada e o país cresceu. que esse governo teria de ter pessoas capacitadas para resolver o problema que existe hoje no mundo. E o Lula não tem. Nós falávamos que o Lula seria um governante de ódio, e é isso que ele está fazendo, propagando ódio, e está desesperado. Ainda hoje não tem um plano de governo. Essas matérias começam a sair da Globo. Eu falei para você que a Globo começaria a mostrar as cagadas do Lula. E começou, vamos ver isso aqui, olha isso aqui. Governo Lula não detém desmatamento e quebra recorde na Amazônia, com maior marca para um mês em toda a história. Ontem aqui nos Estados Unidos, uma senhora veio até a mim e disse, meu Deus, o Brasil desmatando a Amazônia. Olha só, aqui nos Estados Unidos já estão começando a pegar as matérias de que o Lula, sim, está fazendo pior do que todo o tempo. Lembrando a você, mais uma vez, que é aquela história do Lula. O Lula disse duas coisas grandes que ele falou. Falou muito e ele é totalmente o contrário. Uma, ele falou que seria um governo democrata. O governo democrata, hoje, é o Lula, que é amigo do Ortega, que o mundo todo disse que é um ditador. Até o Papa disse que é um ditador. Até o Chile e a Colômbia, que são esquerdistas, disseram que o Chile é um ditador, que o Ortega é um ditador. E o Lula não, é o amigo dele, é o amigo. Diziam que o Bolsonaro não se aproximava ao mundo. E o Lula disse que ia trazer o Brasil de volta ao mundo. 57 países assinaram dizendo que são contra o ditador Ortega e o Lula saiu fora. Ou seja, o Lula, sim, está distanciando o Brasil do mundo. O Lula, sim, está fazendo isso. E olha só quem mais que fez o L e agora tem que reportar isso. Olha isso aqui. Brasileiros tiveram desmatamento... Olha isso. Tomas brasileiros tiveram desmatamento recorde em fevereiro. A Amazônia nunca tinha sofrido tanto com a ação do homem em um mês de fevereiro. Dados o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que no mês passado os alertas de desmatamento atingiram 322 quilômetros quadrados de floresta. Repara o gráfico da Grobo. Governo Lula e os outros governos. Mas que o Lula iria salvar a Amazônia, que o Lula iria salvar o Verde. Faz o L. Cadê o pessoal aí do salvar a Amazônia? Cadê? Cadê o DiCaprio? Cadê a menininha lá, a pirralhenta da Europa? Cadê a europeia pirralhenta? Já começou a falar mal do Lula? Cadê o DiCaprio? Já começou a falar do Lula? Cadê o Macron? Já começou? Vai começar. Vai começar. Porque a Globo já começou. Vamos lá. Uma área do tamanho da cidade de Belo Horizonte. Um crescimento de 62% em relação ao ano passado, que até então era o mais alto da série histórica, iniciada em 2016. O INPE apontou que o Cerrado também registrou o pior fevereiro da série histórica. Foram perdidos 558 quilômetros quadrados de mata, quase o dobro do registrado no mesmo mês do ano passado. Quase o dobro. Duas vezes pior. Cadê a mídia? Já começou. Já começou. Faz o L. Não é que o Lula ia salvar a Amazônia, salvar o verde. Faz o L. O idiomas brasileiros tiveram desmatamento... Então o que acontece? O que acontece aqui, pessoal, é o que a gente vem falando. As narrativas das esquerdas são isso, narrativas. Eles nunca se preocuparam em salvar a Amazônia. Eles nunca se preocuparam que o Brasil tenha uma abertura com outros países, se aproxime com outros países. Sempre a jogada do Lula sempre foi mentir para que ele pudesse ter poder. É um jogo de poder. Lula quer poder. Ele está cagando para a questão verde. Está cagando para tudo isso. Você tem que colocar isso na sua cabeça. O Lula não se importa com esse verde, com os pobres, com nada disso. O Lula mente para obter poder. Vamos continuar. Vamos continuar. Olha aqui. Vamos lá. Vídeo de Lula viraliza. Banheiro unissex sai da cabeça de Satanás. O Lula é homofóbico? Cadê os deputados de direita? Por exemplo, é isso que eu falo. Ao invés do Nicolas Ferreira colocar uma peruca, ele deveria ter falado aquilo que ele falou, concordo 100%, e agora ter ido ao STF colocar no PGR uma queixa crime, chamando o Lula de homofóbico. Porque o Lula simplesmente falou isso aqui. Vamos lá. Agora inventaram a história do banheiro unissex. Gente, eu tenho família, eu tenho filha, eu tenho neta, eu tenho bisneta. Só pode ter saído da cabeça de Satanás a história de banheiro unissex. Aqui você vê uma pessoa completamente perdida. Perdida, atirando para todos os lados. Completamente perdido. A esquerda que luta por essa agenda, ver o Lula batendo de frente com eles. Agora, eles querem caçar o Nicolas. Também vão caçar o Lula? Querem caçar o Lula também? Então você vê, como eu sempre falei, o problema dessa questão do Nicolas nunca foi o que ele falou. E tampouco aquilo que ele fez. É que a esquerda está querendo derrubar todas as pessoas de direita. Então o Nicolas deveria saber que usando a peruca ele poderia cair. E eu não quero que ele caia. Ah, mas Fábio, pode cair que não tem problema. Tem problema sim. Se nós deixarmos que todos os deputados de direita caiam, o Brasil já era. Então tem problema sim. Não pode cair e não pode jogar o jogo deles. O que tem que ser feito é isso. É bater de frente. Aqui nos Estados Unidos, vou fazer um vídeo, a live de amanhã, no domingo. Participe. Vamos falar um pouco sobre isso. Porque nos Estados Unidos nós estamos ganhando essa guerra. Então o Brasil tem que aprender o que os Estados Unidos estão fazendo para ganhar essa guerra dos Wolks para que seja feito igual. Mais ação e menos falava. Menos palavras. Menos narrativas. Mais ação, menos narrativa. É isso que a gente precisa fazer. Então, cadê o pessoal chamando o Lula de homofóbico? Cadê o pessoal da direita abrindo uma queixa crime contra a fala do Lula? É isso que precisamos. Querem caçar o Nicolas? Tem que caçar o Lula também. É isso que nós precisamos. Então é basicamente isso. Vamos lá. Gilson Machado se encontra com o Trump. Olha só o que ele falou. Que interessante. No Post, o ex-ministro agradeceu a recepção, mas não deu detalhes sobre o evento. Um dia teremos uma relação muito além da formalidade. Brasil e Estados Unidos. Uma relação que tornará as nossas nações imbatíveis. Você concorda que um dia o Brasil vai estar tão unido com os Estados Unidos que nós seremos uma nação embatida. Embatível, desculpa. Brasil e Estados Unidos. Os dois maiores conservadores do mundo juntos. É isso que as pessoas têm que entender. Agora você entende por que o PT fez uma doutrinação de 40, 50 anos, à esquerda, né? Para que você odiasse os Estados Unidos. Então, bota na sua cabeça. Esse ódio dos Estados Unidos tem um propósito. É fazer com que você se abrace ao comunismo. Para fazer você abraçar o comunismo. Para você não entender que a união de Estados Unidos e Brasil é o que pode salvar o mundo. O mundo pode ser salvo por essa união. Então, é importante que a gente entenda essa união conservadora. Onde Deus, pátria, família e liberdade seja não apenas uma mantra, mas a realidade. Obrigado pela recepção na sua casa. Presidente Trump. Você gosta do presidente Donald Trump? Se você gosta, a gente vai falar muito sobre o presidente Donald Trump porque está começando a campanha agora. O bicho está pegando. Cara, vai ser muito bom. Inscreva-se no canal se você não está inscrito ainda. Vamos lá. Urgente, né? Extra, urgente. PF deve pedir prisão de Bolsonaro até abril. Então, você vê que até matérias de direita, supostamente, Terra Brasil, eles fazem manchetes terroristas, sensacionalistas. Então, a matéria fala que o Bolsonaro deve voltar ao Brasil para que ele preste depoimento. Porque se ele estiver fora, é como se ele fosse culpado por omissão. Algo assim bem estúpido que tem na lei brasileira. Então, não se preocupe. Isso aqui é só para ganhar views, para ganhar coisas. É o problema que nós temos hoje, tanto na direita como na esquerda, na grande mídia. Eles querem colocar o sensacionalismo, querem voltar no terrorismo e fazem esse tipo de coisa. Bolsonaro não será preso por isso. E acredito eu que Bolsonaro não será preso. Você que está lá no nosso grupo do WhatsApp, nós fizemos uma enquete e a maioria acredita que Bolsonaro não será preso. Vamos lá. Olha aqui, pessoal, isso aqui é bombástico. Porque é o Estadão. Veja se você concorda com eles. Ao soltar presas do dia 8 de janeiro, no Dia da Mulher, Moraes deixa claro que não havia base legal para mantê-las na cadeia. Prisão decorre da lei e não da vontade do juiz. Estadão vai de frente ao Alexandre de Moraes e diz claramente que as decisões dele têm sido de um juiz. A vontade de um juiz e não as leis. Isso é mais do que o suficiente para que deputados e senadores abram um processo de impeachment. Talvez esse seja o caso pelo qual a CPMI ainda não começou. porque vamos pensar. Fábio, você acredita que o Chuchu ele é do globalismo, do bloco do globalismo? Concordo. Chuchu, Chandão, Temer, mercado financeiro, mídia, todos são do globalismo. O Lula é do bloco do comunismo. O Bolsonaro é do bloco do conservadorismo. Então, essa CPMI está na mão de quem? Pacheco. Pacheco globalista. Mas, Fábio, por que se o Pacheco é globalista abre a CPMI para ferrar com Lula? Exatamente, ferraria com o comunista. Só que, talvez, a abertura da CPMI possa prejudicar também um dos globalistas, mas uma das lideranças globalistas ou um dos usados pelos globalismos que é o Chandão. O Chandão também pode se prejudicar por essa por essa ação, por essa CPMI. Então, talvez, isso seja o motivo pelo qual essa CPMI não veio a começar ainda. Talvez, eles estejam tentando limpar a situação dos globalistas porque essa essa CPMI será feita com grande maioria de globalistas. Os globalistas vão tentar queimar o Bolsonaro e o Lula para que eles fiquem bem nessa parada e possam usar isso como capital político para crescerem para 2026. Essa é a jogada. O Bolsonaro já tentaram queimar e não conseguiram. então o Bolsonaro está de boa. Por isso que nós conservadores queremos a CPMI, porque o Bolsonaro ele já foi queimado e não deu nada. Já o Lula está sendo limpinho ali, sendo protegido. Então, a gente precisa mostrar quem o Lula realmente é e foi durante esse dia 8. Então, a gente precisa mostrar. Então, eu acho que o globalismo vai para cima do Lula e vai mostrar quem o Lula é, mas eles não vão querer colocar os globalistas em problema. Lembrando a você que o globalismo não tem nenhum problema em derrubar um globalista, tá? Eles podem tirar um globalista a qualquer momento e colocar outro. Então, o Xandão não esteja tão firme assim acima de tudo, porque o próprio Xandão pode cair também. Mas eu vou falar um pouquinho mais no nosso terceiro vídeo sobre essa questão do Xandão. Então, Deus abençoe a todos vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha. Te vejo no vídeo 3 de hoje à noite, às 7h30, 8h da noite, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.